E olha, agora nós vamos ao vivo, direto dos estúdios da CBN Campo Grande, emissora que compõe o Grupo RCN de Comunicação, com todos os destaques com ele, né? O Gerson. Gerson, como que tá aí em Campo Grande? Quais os destaques de hoje? Agora sim, bom dia pra vocês aí. O destaque de hoje não é muito bom, mas é sobre a área da saúde, viu? A gente sabe há muito tempo aqui que a Santa Casa vive uma situação, um problema crônico, na verdade. Da situação financeira abalada e também de falta de medicamentos. E dessa vez, a Santa Casa, que é o hospital que mais atende pacientes SUS aqui no estado de Mato Grosso do Sul, restringiu os atendimentos. Está então com uma restrição para receber novos pacientes, devido a uma crise de superlotação dos sistemas de urgência e emergência no pronto-socorro do hospital. De acordo com o diretor técnico da Santa Casa, William Lemos, A presença de mais de 90 pacientes e a espera de mais 12 para chegarem ao hospital fez com que a Santa Casa, então, precisasse suspender os atendimentos nesse momento. Ainda de acordo com o diretor técnico, os pacientes lá estão sendo remanejados em outros setores, estão sendo remanejados nos próprios corredores do hospital, o que está dificultando muito o trabalho dos profissionais por lá. De acordo com o último boletim, divulgado pela Santa Casa, mostra que a área vermelha estava atendendo 20 pacientes, sendo que a capacidade é de 16 pessoas. E também já a área verde do pronto-socorro tem 64 pacientes e 41 estão aguardando leitos na enfermaria e no centro cirúrgico, o setor que tem capacidade para somente 7 atendimentos. Então, situação muito crítica na Santa Casa, aqui na capital, nesse momento, e de acordo com a Prefeitura de Campo Grande, ela diz que, em nota de retorno, disse que acompanha a situação da Santa Casa e que a Secretaria Municipal de Saúde, a CESAL, irá direcionar os pacientes que têm agravos em que o hospital não é referência para outras unidades hospitalares aqui da capital. Além disso, segundo a nota de retorno, cabe ressaltar que não está suspenso ou restrito o atendimento aos pacientes. A Santa Casa continuará recebendo pacientes de agravos em que é referência como traumas, por exemplo. Então, a gente continua acompanhando essa situação por aqui, porque a gente sabe que Santa Casa, como eu disse, é o hospital que mais atende pacientes do Sistema Único de Saúde em todo o Mato Grosso do Sul, e nesse momento a supernotação é o principal problema que eles enfrentam por lá. Tá certo, Gerson, muito obrigada aí pelas informações direto da capital, mas antes de você ir embora, conta pra gente como que está o tempo por aí, será que vai chover por aí ou está firme igual aqui em Três Lagoas? Olha, por aqui amanheceu friozinho no começo da manhã, estava 16 graus ali pelas 6 da manhã quando eu estava levantando, mas o dia agora a previsão é que continua esquentando, agora 25 graus na capital, parece que a tarde pode chegar a 27 graus e à noite a temperatura volta a cair um pouquinho, mas por enquanto, céu com muitas nuvens e também solzão aqui em Campo Grande. Tá certo, Gerson, muito obrigada, um ótimo final de semana aí pra você. Segundona é feriado, você está de folga ou você trabalha? Essa, segundona, eu estou de plantão, então estarei participando com vocês também. Tá certo, então, um abraço pra você e pra toda a nossa equipe aí da CBN Campo Grande.